Bem-vindos a mais um vídeo incrível sobre plantas para ter dentro de casa. Se você é um amante da natureza e deseja trazer um pouco mais de verde para o seu lar, este vídeo é para você. Vamos explorar tudo o que você precisa saber sobre as melhores plantas para cultivar em ambientes internos. Não importa se você é um jardineiro experiente ou está apenas começando, este guia completo irá ajudá-lo a transformar sua casa em um oásis de tranquilidade e beleza natural. Benefícios das plantas dentro de casa Antes de mergulharmos nas melhores escolhas de plantas para o interior, vamos destacar alguns dos benefícios incríveis de tê-las em casa. Melhor qualidade do ar As plantas são mestres na purificação do ar, absorvendo poluentes e liberando oxigênio fresco, tornando o ar interno mais saudável para você e sua família. Redução do estresse A presença de plantas pode ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade, promovendo um ambiente mais relaxante e tranquilo. Melhoria da umidade Muitas plantas liberam umidade durante a transpiração, tornando o ar mais úmido e combatendo o ressecamento da pele e desconfortos respiratórios. Decoração natural Além de todos os benefícios à saúde, as plantas também são uma adição maravilhosa para a decoração de interiores, acrescentando cor, textura e vida aos espaços. Agora que você conhece alguns dos benefícios, vamos mergulhar nas plantas específicas que são perfeitas para o interior da sua casa. Melhores plantas para o interior Suculentas e cactos Ideais para iniciantes Essas plantas são resistentes e exigem pouca manutenção. Elas vêm em diversas formas e tamanhos, adicionando um toque moderno à decoração. Lírio da paz Uma planta conhecida por sua capacidade de purificar o ar É ótima para espaços com pouca luz. Potos Uma das plantas mais fáceis de cuidar O potos é perfeito para iniciantes Ele pode sobreviver em diversas condições de luz Samambaias Adicionam um toque de elegância e adoram áreas com umidade Mantenham o solo úmido e elas ficarão felizes Zamiocuca Também conhecida como Zezê É uma das plantas mais resistentes e pode sobreviver em ambientes com luz indireta E aí, pessoal, essas são apenas algumas das muitas opções de plantas maravilhosas para ter dentro de casa Lembre-se de escolher as plantas de acordo com a iluminação e o cuidado que você pode oferecer Com um pouco de carinho e atenção, você pode transformar sua casa em um verdadeiro paraíso verde Não há nada como a sensação de paz e serenidade que as plantas podem trazer para o seu espaço Então, mãos à obra, e comece a cultivar seu próprio jardim interno hoje mesmo Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para mais dicas sobre jardinagem e decoração Até a próxima!